Fala, meus managers! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o VFUX, pedindo licença para entrar na sua casa para o nosso segundo episódio da série do Save com a Seleção Brasileira. No episódio passado, vocês acompanharam as duas vitórias nos dois primeiros amistosos contra a Nova Zelândia e contra a Argélia. Eu me esqueci completamente, mas nós temos Copa América para disputar. Nós teremos a chance de fazer melhor do que a nossa seleção fez na vida real. Então, no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar os três primeiros jogos da fase de grupos da Copa América e uma nova convocação. E eu já vou de antemão dizer para vocês que essa convocação está recheada de surpresas. São três jogadores novos, eram 23 nas eliminatórias, nos amistosos, são 26 na Copa América, então tivemos três jogadores novos e nove trocas comparadas à primeira convocação. Eu dei uma olhadinha nos comentários que vocês colocaram aí no primeiro episódio, vou mostrar para vocês o meu critério de convocação, quem foi convocado, o nosso grupo da Copa América e os três primeiros jogos da fase de grupos. Então, peço para que vocês deixem o like, por favor, se inscreva, comenta, compartilha, passa para a galera o vídeo para que a gente possa fazer um save maravilhoso com a nossa seleção. Seleça, fechou? Vamos nessa então, para a convocação, trazer para vocês os nossos convocados da seleção brasileira, 26. E ó, está liberado o cornetá, pode deixar aqui nos comentários o que vocês quiserem, pode chamar de professor pardal, não tem problema não. Eu vou mostrar para vocês quem eu convoquei, por que eu convoquei e vamos para os jogos da fase de grupos da Copa América. E cá, primeiro jogo, já vou deixar um spoiler, hein, o primeiro jogo é um Brasil e Uruguai, a gente já tem os uruguaios na fase de grupos, então fica comigo porque vai ser muito massa. De novo, por favor, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha e vamos juntos nesse save que promete ser bom demais com a seleção, tá bom? Vamos nessa. Lista de convocados para a Copa América. São 26 jogadores que eu convoquei e eu vou dizer para vocês qual foi o critério que eu utilizei na convocação desses jogadores, tá? O critério basicamente são jogadores que estejam em ótima forma física e a moral mais elevada possível e que tenham tido boas apresentações dos seus clubes nos últimos 5, 10 jogos, porque, repito, para mim, seleção brasileira é momento, salvo raras exceções de genialidade de campo, como é o caso do Neymar, por exemplo, que você não pode deixar de fora, mesmo que ele não esteja jogando bem. Mas eu já digo para vocês que o Neymar ainda está fora dessa Copa América, como na vida real ele está lesionado, só pode jogar a partir de setembro ou outubro, então não teremos na Copa América o Neymar. Outra baixa importante para essa Copa América também foi o Hendrick. O Hendrick se lesionou pelo Real Madrid e não vai poder jogar a Copa América. Fiz muitas alterações, olhei muito para o futebol brasileiro e eu vou trazer para vocês agora a nossa convocação. Os 26 convocados que vão defender o Brasil nos Estados Unidos na Copa América. Vocês estão preparados? Então vamos lá para a nossa convocatória. Goleiros Meio Campistas Fabinho Bruno Guimarães Douglas Luiz Ederson Danilo Lucas Rafael Veiga Atacantes Atacantes Rafinha Rafinha Vinícius Júnior Real Madrid Paulinho Atlético Mineiro Rodrigo Real Madrid Sávio Manchester City Hulk Atlético Mineiro Gabriel Martinelli Arsenal E Evanilson do Porto Esses são os 26 convocados para a disputa da Copa América e agora eu vou explicar para vocês o porquê de cada uma dessas convocações. Vamos dar uma explicação para vocês. Algum nome te surpreendeu? Você não gostou de alguém? Já vai comentando aí. Não esquece de deixar aquele like. Vamos nessa agora falar dos nossos convocados. Aqui estamos com os nossos convocados e eu vou trazer para vocês porque eu fiz algumas trocas, né? O Murilo, Nottingham Forest, ele ainda é muito novo na seleção, muito novo do jogo. Ele ainda não tem a capacidade que ele vai ter em alguns anos, por isso optei pelo Marquinhos. Além de estar jogando muito no PSG, tem atributos muito bons, né? Então é muito difícil deixar um cara desse de fora. Lateral direito, eu optei pelo Dodô, que é um cara bastante agressivo no lugar do Emerson Royal. Foi uma das trocas que eu fiz. O Dodô vem jogando bem na Fiorentina. Gosto muito do jogo dele. O cara muito forte fisicamente, que apoia muito, muito rápido. Então acho que ele pode ser legal pelo lado direito, tá bom? Mantive o Ian Couto. E na lateral esquerda eu tirei o Guilherme Arana e trouxe o Douglas Santos. Um cara um pouco mais experiente, com atributos muito equilibrados, que está fazendo um bom campeonato russo pelo Zanich. Então acho que é um cara que pode bastante nos ajudar, beleza? Na volância, a novidade é o Danilo, né? Danilo tem desarme 16, marcação 16, ele tem atributos muito parecidos com o do Fabinho. E ele é um cara que ainda pode jogar subindo. Então de repente com o médio área a área, o Danilo pode ser um cara que, né, apesar de muito novo também, pode nos ajudar bastante. Só 23 anos de idade eu fui na convocação do Danilo. O Rafael Veiga, eu não sei pra vocês como Palmeiras, mas na verdade ele está emprestado pelo Palmeiras ao Olympique de Marseille. Então está jogando nesse momento na França e comparando com os atributos e essa reta final de campanha com o Matheus Pereira, que foi quem saiu pra ele. Entrou o Rafael Veiga, estava com números um pouquinho melhores, então vou dar a chance desse Rafael Veiga mostrar na seleção brasileira se ele realmente vai valer a pena, vai entregar. Na frente foi onde a gente teve mais mudanças. Na verdade eu pude adicionar 3 jogadores. Eu vi que vocês pediram nos comentários o Gabriel Martinelli, então eu trouxe o Martinelli pra jogar lá pelo lado esquerdo, substituindo o Vinícius Júnior. Eu trouxe o Hulk, Fernando, pelo amor de Deus, o Hulk, cara, 37 anos de idade. O Hulk é um dos artilheiros do Brasileirão, né, nesse junho de 2024, onde a gente está. O cara com asseveração 14, velocidade 12, equilíbrio 17, força 17, finalização 15, cara, muito, muito forte pra jogar na frente, tá? Então optei pelo Hulk. O Evanilson, a dúvida era entre Pedro e Hulk, o Hulk tá jogando melhor, então eu trouxe o Hulk. E Evanilson ou Gabriel Jesus. E o término dos dois, nas suas temporadas, eu achei que o Evanilson fez um trabalho melhor no Porto do que o Jesus fez no Arsenal. Isso não quer dizer que o Jesus não possa voltar em algum momento à seleção brasileira, mas ainda não foi dessa vez. Também gosto do Evanilson, aparentemente ele vai ser o titular nessa equipe, vai brigar ali com o Hulk, vamos ver na hora quem é que vai jogar, beleza? Ederson, no lugar do João Gomes. O Ederson também pode fazer a do Fabinho ou a do Danilo, com o pivô defensivo. E ele também tem a condição, a qualidade, pra sair jogando. Então, de repente, com o médio área-área, o Ederson também funciona bem. Então, eu vou dar essa chance pro cara que é ambidestro, 1,83m. Gosto bastante do Ederson, acho que ele é um cara que pode nos ajudar. Também tem uma média aí, 7,2 no Atalanta, fez um bom trabalho. Quem mais a gente pode destacar aqui de novidade? Ah, e o Léo Jardim. O Léo Jardim eu trouxe pra ser terceiro goleiro. Eu ainda não defini se Alisson ou Ederson vão começar jogando. Mas o Léo Jardim, neste momento, no Brasileirão, é o melhor goleiro do campeonato. O goleiro que mais jogos em branco passou. Inclusive, no Brasileirão, vou até mostrar pra vocês aqui. O Vasco, pelo menos até agora, antes de começar a gravar, era o vice-líder. Caiu pra sétimo aqui o Vasco, mas tá 3 pontos do líder. E o Léo Jardim tem aqui, ó, 100 gols. É que não dá pra vocês verem que minha câmera tá na frente. Mas nos 100 gols aqui, ó, o Léo Jardim é o primeiro com 6 jogos sem sofrer gol dos 10 que disputou. Então, eu achei justa a convocação do Léo Jardim. E também, confesso que eu convoquei um pouquinho com o coração. Porque, na vida real, o Brasileirão dele do ano passado foi muito bom, né? Então, eu quis também dar essa chance ao Léo Jardim do jogo. Pra ver se, sei lá, quem sabe no futuro ele não é o nosso goleiro titular. Saíram o Bento e saíram o Lucas Perre. Lucas Perre também tá muito bem no Lyon. Pode voltar a qualquer momento. O Bento deu uma caída no save do Atlético Paranaense. Por isso, acabei tirando ele e trazendo o Léo Jardim. E o Ederson eu já queria convocar desde sempre. O Ederson não pôde estar na primeira porque estava lesionado. Pra jogar como goleiro guarda-redes líbero de apoio, né? De ataque. Ele é um cara que tem passe 18, né? Então, o Ederson é muito bom jogador. Eu não tenho dúvida de que é um goleiraço. Basicamente, é isso. Essa é a nossa escalação. Vocês comentaram muito no chat sobre o Estevão. E o Estevão, galera, é o seguinte. No FM, ele ainda não é o que ele é na vida real. Pelo Palmeiras no FM, ele só tem um jogo. Ele vai pro Chelsea em 2025. Então, acho que, de repente, pra Copa do Mundo, pode ser que ele vingue. Eu até posso convocar ele uma vez ou outra em eliminatórias. Até pra pegar uma cancha, uma experiência. A gente nem tem todos os atributos observados dele. Eu pedi pro nosso... Não vai dar pra mostrar pra vocês, porque eu já pedi, né? Eu pedi pro olheiro observá-lo durante três meses. Então, determinação de 17 a 20. Finalização 11, fim tá 15. Imprevisibilidade 12 a 17. Tem tudo pra ser um grande jogador. Mas ainda não é. Ainda, no FM, não justifica convocar o Estevão. Beleza? No mais, eu acho que é isso. Estamos preparados pra fazer uma boa Copa América. E vamos aí com esses três primeiros jogos da fase de grupos. Nós estamos no grupo C, com Uruguai, Costa Rica e Venezuela. E tenho certeza que a gente consegue fazer um grande jogo. Vamos lá, né? Vamos lá pra cima dessa Copa América ver o que é que a gente consegue fazer. Já vamos direto com tudo pra cima do Uruguai. No nosso primeiro jogo da Copa América. Vamos nessa pra cima do Uruguai. O nosso primeiro jogo. A seleção brasileira está escalada pra enfrentar o Uruguai. Nós vamos com... Alisson, Dodô, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Caio Henrique. Fabinho, Douglas, Luiz e Paquetá, Rodrigo, Vini e Hulk. Por que eu fui de Hulk e não de Evanilson? O Evanilson está com a condição física pra baixo. Falta de preparação porque a temporada europeia já acabou. E o Hulk está em meio de disputa de Brasileirão. Está setinha pra cima. Está a manter preparação. Então eu vou com ele. A outra dúvida era entre Gabriel Magalhães ou Bremer. E o Bremer está com uma pequena lesão. Ainda não tem condição de jogo. Por isso o Gabriel Magalhães ganha a vaga. Não vão pro banco nesse jogo. Então o Bremer é lesionado. O Savinho e o Léo Jardim. Vamos aí com tudo pra cima da seleção uruguaia. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Nosso primeiro jogo na Copa América contra o Uruguai. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui. No Los Angeles Memorial Coliseum. O Uruguai vem escalado com Musleira, Ronald Araújo, José Jiménez, Coates, Matias Oliveira, Ugarte, Betancur, Nico de la Cruz, Valverde, Arrascaeta e Darwin Nunes. Vou colocar aqui que somos favoritos por alguma razão. Aponto os dedos, confio que farão diferença pra todo mundo. E vamos nessa. Qual a importância que terá aqui a marcação do primeiro gol? Quero marcar e marcar cedo. Confia-se numa boa exibição? Sim. Do ponto de vista tático, que tipo de desafio é que um jogo destes coloca a sua equipe? Gosta de furgar de forma atacante. Vamos nessa, ó. Escalações na tela. Musleira, Araújo, Jiménez, Coates, Oliveira, Ugarte, Betancur, Deva Cruz, Valverde, Arrascaeta e Darwin Nunes. E nós estamos praticamente espelhados. Alisson, Dodô, Militão, Magalhães e Caio Henrique, Fabinho Douglas, Luiz, Paquetá, Rodrigo, Vini e Hulk. Vamos nessa, velho. Vamos nessa. Eu cumprimentei o Bielsa ali, ó. Olha eu cumprimentando o Bielsa. Vamos nessa. A bola tá rolando. Deixa eu pausar aqui. Eu quero arrastar essa aqui mais pra cá. Aqui já tá certo. Vou colocar aqui, ó, lances decisivos. E vamos lá, então. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Nosso primeiro jogo. Descanteio pro Brasil. Douglas Luiz na bola. Cobrança rasteira, cortou o Betancur. Vini Júnior. Você viu como a gente marca alto, né? De novo, tem ninguém na defesa ali. Magalhães. Gabriel Magalhães pode tocar pro Caio Henrique. Caio Henrique leva pra lateral esquerda. Tocou no Vini Júnior. Cruzou pra trás. Paquetá. Eu sei que vou. Com direito a replay. Com o coração batendo. Raça Brasil. Um para o Brasil. Zero para o Uruguai. Caio Henrique avançou pela lateral esquerda. Fez o passe pro Vini. O Vini cruzou. E o Paquetá mandou pro fundo do gol. médio centro. Atacar é muito, muito roubado no jogo. Já vou dar um elogiar aqui pra minha equipe. Lateral pro Brasil. Caio Henrique na bola. Caio Henrique tocou pro Douglas Luiz. De novo é o Caio Henrique. Vini. Mais uma com o Douglas. Na trave! Quase um golaço. Quase, quase um golaço da seleção brasileira. Já chegamos a metade do primeiro tempo. 1x0 Brasil. Gol marcado pelo Lucas Paquetá. O Uruguai tem 3 chutes. Nós temos 4. 1 na baliza. 2 na baliza. Colocar agora um pedir mais. Militão e Caio Henrique estão pendurados com o cartão amarelo. Alisson Becker. Cobrança curta pro Paquetá. Dodô. Dodô com espaço pra subir. Tocou no Rodrigo. Dodô de novo pra Fabinho. Fabinho pode fazer o passe atrás com o Militão. Pode inverter aqui se quiser. Põe embaixo fácil isso. Gabriel Magalhães. Magalhães fez o passe errado. Betancur. Magalhães abandonou. Betancur. Gol dos Uruguaios. Gol dos Uruguaios. Bentancur. No erro do Gabriel Magalhães. No passe errado. Entregamos. E o Uruguai empata o jogo em Los Angeles. Um para o Uruguaios. Um para o Brasil. Bola batendo no peito do Alisson ainda antes de entrar. E o Magalhães perde nota por causa disso. Vem mais Uruguaios no ataque aí. O Gart. Bem Tancur. Bola pra Jiménez. Oliveira. Arrascaeta. De La Cruz. Bem Paquetá no desarme. Boa bola, hein? Pro Hulk. Vamos Hulk. Põe pra correr o Vini. Hulk tentou colocar a frente. Ganhou. Vamos Hulk. Justifica. Hulk. Boa! É dedo do técnico que você queria. Olha lá. Hulk é o nome dele. Carregou pelo lado esquerdo. Foi na velocidade. Ganhou na força do Araújo. Não entendeu nada o Ronald Araújo, hein? Tomou um chega pra lá do Hulk, ó. Carregou. Bateu o Cruzado. É o Hulk. O incrível Hulk. Um para o Uruguai. Dois para o Brasil. Elogio de novo o meu time. Vai acabar o primeiro tempo. Estamos melhor no jogo. O gol do Uruguai foi uma falha nossa. O Uruguai não criou praticamente. Vou colocar que estamos tendo um ótimo jogo, mas vou colocar aqui, ó. Não estiveram mal, mas podem melhorar. Tenho fé nessa equipe. E eu vou fazer uma troca aqui por uma questão de precaução, que é tirar o Caio Henrique pra colocar o Douglas Santos. Ele vira um defesa lateral automático. E o Dodô, eu mantenho ele com ala automático. E eu também vou tirar o Militão pra colocar o Marquinhos. Só vou tirar os caras amarelados pra gente não ter nenhum problema muito, embora o Militão tenha feito um ótimo primeiro tempo. Beleza? Vamos lá. Meter um pedir mais aqui pra nossa equipe. Olha como o Uruguai se defende muito pelo... joga muito pelo lado direito, intermediário, defensivo, e a gente atacando pelos dois lados, né? Mais pelo esquerdo que pelo direito. Mas com o Douglas Luiz e o Dodô do outro lado, a chance, a tendência é que isso muda pro lado de lá agora. Descantei pro Brasil. Douglas Luiz! Rabinho de cabeça por cima do gol. Quase, quase o primeiro gol da seleção brasileira. O terceiro gol da seleção brasileira. Aos 75 eu vou parar pra mexer mais uma. Tamo bem no jogo. O Uruguai mudou pra um 4-4-2. O Rodrigo não tá bem no jogo. Eu vou colocar o Rafinha no lugar dele. E... Eu vou fazer mais uma troca. O Brinho tá jogando bem. Nota 8. Não vou tirar. Paquetá 7.10 também com gol. Não vou tirar. Fabinho tá bem. O Douglas Luiz não tá legal, né? 6.6. Eu vou colocar o Ederson no lugar dele pra dar um pouco mais de sustentabilidade. E vou colocar ele como um construtor de jogo recuado de defesa. Pra dar um pouquinho de segurança pro Fabinho também. Aos 85 a gente para pra gastar um pouco mais de tempo e mexe mais no jogo. Vou meter um pedir mais aqui. Tamo atacando bastante pelo lado esquerdo ainda. 40 do segundo tempo. Vamos pra última troca. A última troca vai ser de um cara cansado, né? Eu... Vou tirar o Hulk. E vou deixar o Ivanilson... E vou deixar o Ivanilson fazer essa primeira participação dele com a seleção. Vamos lá. 41. 42. Vai acabar o jogo. Em Los Angeles, Uruguai 1, Brasil 2, hein? Vamos a 48. Vai acabar. Aí está. Er... O braço, árbitro! Fim de jogo na Copa América. Grupo C, Uruguai 1, Brasil 2. Um XG de 1.0. Quatro chutes no alvo, nove total. Uruguai chutou 7-3 no alvo. Uruguai praticamente não teve nenhum lance, né? Pro Uruguai no jogo. Única lesão do... Única lesão. Única... Única lance do Uruguai foi o gol. Foi uma entregada do Gabriel Magalhães. De resto, foi um jogo maneiro. Jogo legal. Com o Vinícius Júnior. Com uma assistência e quatro chances criadas. Passes decisivos, né? Foi o cara do jogo. Excelente vitória da seleção brasileira pra abrir o trabalho. Então, elogio todo mundo. Continuo. E nós vamos direto pro nosso próximo jogo. Que é contra a Costa Rica. Não sem antes coletiva de imprensa. O mau momento de forma do Uruguai deu-lhe a crença de que era possível ganhar o jogo? Nunca faltou crença. Atualmente, a moral da equipe parece estar em alta. Então, onde acho que você pode levar? Se pudermos prolongar este período favorável, aproveitar para construir as bases futuras, fiquei muito feliz. Realmente, é importante ter moral levada. Acredito que seja das duas. Se o equipe ter levado é melhor se for um dos seus arquivais. Estou radiante. Estou radiante. Venezuela e Costa Rica ainda não jogaram. Nós temos a Costa Rica na quarta-feira. Vamos direto pro nosso jogo contra a Costa Rica. Vinícius foi o cara do jogo. Fabinho, bem demais. Bravil, aproveita a vitória. E nós temos mais uma coletiva. Vamos fazer mais uma coletiva, então. Foi a 50ª internacionalização, convocação, né? Do Hulk e a seleção brasileira. Qual a influência que a jogadora tem tida no futebol deste país? É sem dúvida o grande efeito. Mostra bem o que o Hulk tem dado neste país. O que o gol da vitória do Hulk significa para a equipe? É sempre bom ganhar. O ministro foi um excelente jogo. Quer comentar? Estava inspirado. Perfeito. É isso. Feito pra cima da Costa Rica. Vamos nessa, hein? Já estamos preparadíssimos para enfrentar a Costa Rica. No nosso segundo duelo da Copa América. A Costa Rica perdeu pra Venezuela o primeiro jogo. Então, se a gente vencer, a gente já garante matematicamente nossa classificação à próxima fase da Copa América. Fiz algumas substituições nesse jogo, principalmente no trio de ataque. O Vinícius Júnior, um pouquinho cansado, vai descansar. Martinelli joga. Rafinha joga no lugar do Rodrigo também um pouquinho cansado. E o Evan Wilson, que teve pouco tempo contra o Uruguai, joga titular no lugar do Hulk, que fez gol na estreia. O meio campo é o mesmo, Douglas Luiz, Paquetá e Fabinho. Dodô Militão, Gabriel Magalhães, Caio Henrique e Alisson é o time que joga. Lembrando que o Militão e o Caio Henrique estão pendurados com o cartão amarelo cada. Continuou fora do banco o Léo Jardim, Bremer ainda lesionado e o Savinho. Então, vamos lá, contra a Costa Rica. Aliás, é, contra a Costa Rica, nosso segundo jogo da Copa América. Quero fazer um bom jogo aqui pra vocês. Vamos lá, pra cima com tudo, ó. Uma vitória nos garante matematicamente. Confio que farão as diferenças apontando o dedo. Tenho fé em ti. Pensa que a sua equipe irá ter problema se motivar a se aproveitar a Costa Rica? Não. Eu não creio que isso será um problema. O Jardim de novo tem estado em bom momento. Por que não escolher o peito de desafio? Apenas a rotação do plantel. Parece que o Dermitão vai jogando uma posição diferente do habitual. Não é, não. Ele tá no lugar certo mesmo. Escolhemos a equipe que pode ganhar o jogo. Vamos lá. A Costa Rica. O Brasil vai esclavado com Alisson, Dodô, Militão, Gabriel Magalhães, Caim Henrique e Fabinho. Douglas Luiz e Fabinho. Douglas Luiz e Paquetá. Rafinha, Martinelli e Vanilson. A Costa Rica vem com Navas, Gamboa, Oscar Duarte, Calvo e Oviedo. Celso Borges, Juan Wilson, Randall Leal, Álvares, Aguilera e Ugaldi. Essa é a equipe do professor Gustavo Alfaro. Vamos nessa. Bola rolando. Vamos aí. No Empower Field at Mile High em Denver, no Colorado. Lateral pra seleção brasileira com ela, Dodô. Bola pra Militão. Devolveu no Dodô. O corte da seleção, Costa Riquenha. Álvares domina. Devolve no Calvo. Calvo pra Duarte. Duarte com o Borges. Ele só vai pressionando. Navas vai ser obrigado a rifar, hein. Chutão pra frente. Sobe bem Militão e ganha. Fabinho. Perdeu. O Gaudi nas costas da zaga. Aguilera. Olha a Costa Rica subindo com perigo. Gabriel Magalhães. Desarma bem por baixo. Sem falta a segunda arbitragem. Bela cobertura do zagueiro brasileiro, hein. Paquetá. Bola pra Rafinha. Rafinha mais à frente com o Evanilson. Evanilson, boa. Bola pro Douglas Luiz pra fazer o primeiro do Brasil. Aí, tentou cavar, Douglas Luiz. Aí você me quebra, velho. Que isso, Douglas Luiz do céu, mano. Não existe isso não. Pelo amor de Deus, velho. Perdi mais. São três chutes ao alvo. Nenhum da Costa Rica. Brasil perto do primeiro gol. Do Lucas tomou cartão amarelo. Militão. Fabinho. Douglas Luiz. Pra Martinelli. Martinelli recolhe da ponta pra dentro. Douglas Luiz na trave. Quase, quase o primeiro do Brasil. Pressão total da seleção brasileira. Vamos lá. Tem dois amarelados também. A seleção costarriquenha. O Wilson e o Álvares. Olha a chance da Costa Rica na bola parada. Álvares levanta pra área. Sobe pra cortar o Gabriel Magalhães. Rafinha vai ficar com a sobra, hein? Chance de contra-ataque brasileiro. Rafinha. Bota pro Lucas Paquetá. Tem muita gente vai em cima. São quatro contra dois, praticamente. Paquetá demorou muito pra soltar. Fez o passo no Rafinha. Baixa pro gol, Rafinha. Cruzou. Douglas. Pra fora. Douglas, Luiz do céu. Segunda chance perdida pela seleção brasileira. Fabinho de cabeça corta. Calvo devolve no Navas. Ok, Loura Navas. Chutão pra frente. Ô, Viedo. Jogo tá estranho, hein? Calvo. O Wilson. O Gaudi. Passa pra ninguém. Ganhou o Dodô. Rafinha. Vai embora, Dodô. Vai embora, vai embora. Militão. Paquetá. No meio, Douglas Luiz. Douglas Luiz trabalha, carrega. Pode até bater pro gol. Demorou muito, foi desarmado. Olha o contra-ataque costarriquenho aí. Ganha de novo o Caio Henrique. Martinelli. Primeiro gol demorando a sair, mas Martinelli vem. Defesaça do Navas. Espalmou por cima. Escanteio pro Brasil. Caio Henrique na bola. Levantamento de perna canhota. Desvio. Defesaça do Navas de novo. Segunda boa defesa do Keylor Navas. Caio Henrique. Mais um levantamento a grande área. Agora sim. Gabriel Magalhães. Vai no primeiro andar e testa de cabeça pro fundo do gol. 1 pro Brasil. 0 para a Costa Rica. O gol tava maduro, né? O gol tava maduro se o Gabriel Magalhães entregou um gol contra o Uruguai na primeira rodada. Agora ele se redime um pouquinho, né? Então, 1 a 0 Brasil. A Costa Rica sequer chutou ao alvo ainda. O Brasil já tem 9 finalizações no jogo. Meteu um elogiar aqui. O segundo sai. O 2 a 0 sai como militão. Douglas. Levantou. Gabriel Magalhães de novo. Achei que tinha entrado, velho. Eu achei que essa bola tinha entrado. Ela foi por cima do gol, mano. Aguilheira. Dodô. Bem. Roubou, devolveu no Alisson. Alisson pra Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães pro Douglas. Douglas com Martinelli. Martinelli, bela bola pro Evanilson. Navas. Que defesaça do Navas. Quase, quase o segundo do Brasil. 1 a 0 é perigoso, hein? Virar com 2 a 0 aqui seria excelente, hein? Militão. Na área. Navas. Que isso? Qual a nota do Navas no primeiro tempo, hein? 7,5. 7,5. Final de primeiro tempo. São 14 chutes do Brasil. 8 no alvo. Nenhum. Nenhum da Costa Rica, hein? Metei aqui no Balneário. Estou feliz por termos criado tanto. E vou fazer trocas, né? Vou fazer duas troquinhas aqui. O Douglas Luiz perdeu muito lance. Eu vou de Bruno Guimarães no lugar dele. E vou tirar o Paquetá pra colocar o Veiga. Quero ver o Veiga jogando um pouquinho nessa seleção brasileira. E o Dodô amarelado. Vou de Ian Couto. São essas três trocas aí no intervalo. Achei que o Douglas Luiz vacilou muito ali na frente. E o Veiga quero dar alguns minutos de jogo pra ele. Com esse resultado, o Brasil vai se classificando aí pras quartas de final da Copa América. Alisson. Bola com o Gabriel Magalhães. Pra Caio Henrique. Caio Henrique no Martinelli. Martinelli encarou. Devolveu no Bruno Guimarães. Bola pro Veiga. De primeira pro Rafinha. Tá lá. É do Brasil. Golaço do Rafinha. Participação quase de todo o meio campo, né? Martinelli fazendo aquela escadinha. Martinelli, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, Veiga. Veiga, Rafinha. E o Rafinha bateu. Bola contando com desvio ali no Oviedo. Pra enganar o Navas bater 2x0 Brasil. Belo resultado, hein? Na seleção brasileira até agora. Vou mandar um elogio pra galera aqui. E o Ian Couto se lesionou. Isso é um perigo, hein? Vamos de Marquinhos que também faz ali. A lateral direita. Mas vou deixar ele como um defesa lateral. Automático. E vou fazer mais uma troca que vai ser do Hulk pelo Evanilson. Por enquanto é isso. No mais a gente não precisa mexer. Essa vai ser a quinta na verdade já, né? Porque o Marquinhos tá entrando no lugar do Ian Couto que já havia entrado. Com isso a gente zera as nossas trocas do jogo. E vamos lá. 2x0 Brasil contra a Costa Rica. Jogo bom demais, hein? Álvares. Bola pra Borges. Vai ser a primeira finalização da Costa Rica por cima do gol. Primeiro chute da Costa Rica no jogo. Fora do gol do Alisson. Calvo. Esse resultado vai eliminando a Costa Rica da Copa América. E o Brasil vai se classificando pras quartas de final. Gamboa. Bola pra Álvares. Olha como vem na caça ali a marcação. Gamboa. Devolve bola atrás com o Duarte. Borges. A frente pro Galdi. Escapou bem na trave. A bola... É... Triscou no travessão. Antes de ir pra fora, a terceira finalização da Costa Rica no jogo. O Brasil tem 16 nesse momento. Bruno Guimarães levantou pro segundo poste. Fabinho tentou desviar a bola na rede. Pelo lado de fora não tinha muito ângulo. Então vamos chegando a 30. Desse segundo tempo. Brasil 2. Costa Rica 0. Golos marcados por Rafinha e Gabriel. Gabriel Magalhães e Rafinha. O Benigra deu uma assistência. E acho que a primeira assistência foi no Paquetá. O Brasília descanteio do Rafinha, se não me engano. Levantamento pro Marinho. Caio Henrique. Tô gostando do Caio Henrique na seleção, hein? O cara que tá ganhando a vaga aí. Tá ganhando a chance de... Tá ganhando a condição de titular. Nessa lateral esquerda da seleção. Que tem tido muitos problemas, né? Ultimamente. Alisson Becker. Fabinho. Na esquerda pro Caio Henrique. Martinelli. Gabriel Magalhães de novo. Olha como o Fabinho faz bem esse papel, né? De ser pivô defensivo. Abre leque de opções ali atrás. Bruno Guimarães. Martinelli. Martinelli de novo no Bruno. Bruno Guimarães carregou. Pode devolver. Baixa pro gol, Martinelli. Navas. Boa. Boa chance da seleção brasileira. Belo chute do Martinelli. Melhor ainda a defesa do Keylor Navas. Caio Henrique na bola. Bola meia altura. Corte do Wilson. Manda pra fora. Lateral Brasil. 35 passados. O Gaudi. Uma das grandes joias do futebol com a Solorrique. Quem? O Marquinhos tá ali pra ganhar. Tomara que não seja muito grave a lesão do Ian Couto, né? A gente não vai poder substituir ele na competição. Vamos ter que jogar de Marquinhos. E Dodô. Nas laterais. Martinelli. Veiga. Bolão, hein? Bolão do Veiga pro Hulk. Que golaço da seleção brasileira. Uma bolaça do Rafael Veiga pro Hulk. Que anota o seu segundo gol em dois jogos da Copa América, ó. Não tinha impedimento. Bola boa do Veiga. Vi o Hulk. O Hulk na entrada da área. Tirou do Navas. pra fazer o 3x0. Tô gostando demais, hein, velho? Ó, linha de impedimento. Ó, não tinha impedimento no momento do lance. O zagueirão aqui dava condução. O Hulk matou no peito. E tirou do Navas pra fazer o 3 Brasil 0 pra Costa Rica. Passamos os 42. Vai acabar. Faltando dois minutinhos. Um. E aí está. Fim de papo. 3 para o Brasil. 0 para a Costa Rica. Gabriel Bagalhães, Rafinha e Hulk marcaram. Rafinha, inclusive, o homem do jogo com duas chances criadas, né? Além do gol, o Veiga com duas assistências. Foi bem demais. Também nós tínhamos dois pendurados, que era o Caio Henrique e o Militão. Eles não tomaram o cartão, então tá tudo certo. Mas vamos poupar esses caras pendurados pra próxima fase. Brasil 3, Costa Rica 0. Ó, excelente resultado. Vamos ver se tem aquela coletiva na saída do campo, ó. Foi uma transmissão de qualidade ainda mais elevada do que aquilo que temos visto recentemente por parte da sua equipa. Também foi assim que viu as coisas. Todos os jogadores têm dado a 100%. Fui impressionado com essa vitória da Costa Rica e nem sequer permitiu a Costa Rica um único chute e a baliza. Jogamos de forma perfeita. O que acha do Rafinha ter acabado de superar o seu indicador de gols esperados? Eu conheço muito bem essa qualidade de frente da baliza. Ele é um grande finalizador e os dados estatísticos quebram pra prová-los. Perfeito. Vamos nessa. Brasil líder do grupo. A Venezuela perdeu pro Uruguai, né? Continua aqui líder. Mas a gente enfrenta a Venezuela e o Uruguai enfrenta a Costa Rica. Então a chance que, na verdade, matematicamente não estamos classificados ainda, né? Porque se a gente perder pro Venezuela de goleada e o Uruguai vencer a Costa Rica de goleada, talvez a gente caia. Mas vamos aí. Último jogo contra a Venezuela. Pra cima deles. Já vamos direto pro jogo contra a Venezuela. Vamos só ver a questão do Iancouto aqui, ó. Iancouto ficou de fora 12 dias. Não é algo que eu afaste na Copa América. Mas, enfim, vai ficar fora por alguns jogos aí. Pelo menos dois jogos. O Iancouto. Brasil no caminho certo. Vamos nessa. Contra, agora, a Venezuela. Último jogo da fase de grupos. Estamos no último jogo da fase de grupos contra a Venezuela. Precisamos de um empate aqui pra garantir matematicamente a classificação. Mas aí não passaríamos em primeiro porque o Uruguai provavelmente... O Uruguai deve vencer a Costa Rica. Então a gente vai buscar a vitória. Vou fazer algumas trocas só tirando os jogadores que estão pendurados. O Dodô. Aliás, o Dodô eu vou deixar pra não improvisar o Marquinhos. Eu vou tirar o Militão e vou colocar o Marquinhos. E o Bremer ainda não tem condição de jogo. Eu fico com o Gabriel Magalhães. No lugar do Caio Henrique eu vou com o Douglas Santos. Eu vou deixar o Douglas Santos como defesa lateral de apoio. Ele é automático. Quer dizer, o Dodô de ala que ele sobe um pouquinho mais. No mais, Fabinho, Paquetá, Douglas Luiz. Rafinha sai pra volta do Rodrigo. Vini Júnior no Martinelli. Nevanilson, vou o Hulk que dois gols da Copa América. O nosso artilheiro da Copa América aqui, né? Iancouto lesionado sai. E com isso o Sávio vem pro banco. O Léo Jardim, Bremer e Iancouto continuam de fora. E eu quero dar tempo pra alguém aqui jogar, cara. Eu vou de Ederson no lugar do Douglas Luiz. Danilo. E vou de Danilo no lugar do Fabinho. Quero ver o Danilo nesse pivô defensivo como é que ele vai. Dá essa chance pra ele jogar um pouquinho. Vamos lá, galera, então, pro nosso último jogo da fase de grupos. Brasil e Venezuela. No final do jogo eu mostro pra vocês todos que se classificaram. Como fica a nossa próxima fase. Mas aí é no nosso terceiro episódio, os outros jogos. Vamos pro jogo. Vamos lá, ir pro jogo. Chegou a hora. Brasil e Venezuela. Balneário. Somos favoritos pra esse jogo. Alguém ali não gostou, né? Disso. Foi o Gabriel Magalhães. Ficou estressado. O Brasil esteve impressionante no último jogo contra a Costa Rica. Vamos continuar assim. O ambiente é excelente. Que tipo de jogo esteve? Espera. Espero que tenham vantagem da nossa abordagem. E aí está. O Brasil é escalado com Alisson, Dodô, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Danilo, Paquetá e Ederson, Rodrigo, Vini Jr. e Hulk. E a Venezuela com o Wilker Farins, Ferraresi, Chancelor, Villanueva e Del Pino Mago. Tomassi com Herreira, Morijo, Chachua, Soteudo e Rondon. Parece boba essa Venezuela, mas é um time bem honesto, viu, velho? É um time bem legal. Essa Venezuela. Vamos ver o Brasil. Rodrigo. Bola para Ederson. O Vini já estava infiltrando por dentro. Rodrigo. Dodô, subindo do jeito que eu pedi. Linha de fundo para ele. Cruzou para trás. Vini Jr. pode girar e bater. Farinhas. Boa defesa do goleirão. Venezuelano. Hulk. Na cobrança de escanteio. Levantou para a área. Não queria que fosse o Hulk cobrando não, mas tudo bem. Desarbe de tomar 5x em cima dele. De Rodolfo Santos. Tomar 5x. O Brasil já tem duas finalizações do jogo em 5 minutos. Tiro de meta para a Venezuela. Farinhas da bola. Chutão para frente. Rondon desvia. Hulk. Bola para Rodrigo. Círculo central. Pode fazer o passe na direita. Vai-se embora o Rodrigo. Vem pelo lado direito com espaço. Pode fazer o cruzamento. Bola para o Vini Jr. Conexão Real Madrid. Rodrigo para o Vini. 1x0 Brasil. Brasil contra a Venezuela. Excelente. Olha lá. Como o Rodrigo arrancou pelo lado direito. Mesmo jogando com uma avançada no interior, ele teve a capacidade para levar a bola. Cruzou. E o Vini, depois do Farinhas, só deslocou para fazer 1x0. Douglas Santos na cobrança de lateral. Ederson. Douglas Santos de novo. Linha de fundo. Cruzou. Rodrigo está lá. Desviou. Mas o Farinhas fica com ela. O Wilker Farinhas que surgiu como uma grande promessa. Foi jogar depois no Lans, se não me engano, da França. Parece que não vingou tanto o Wilker Farinhas. Nus FMs atrás ele era bem promissor. Eu não sei. Confesso que não sei como é que ele está nesse FM 24. Dodô. Bola para Rodrigo. Rodrigo trabalha no Paquetá. Paquetá para Hulk. Está lá. Posição legal. Hulk marca o seu terceiro gol na Copa América, velho. Foda que na Copa ele vai ter 39 anos, né? Não vai dar para levar o Hulk para a Copa, mano. Mas o cara está fazendo gol, velho. Pode falar o que for aí. Convoquei sim, senhor, o Hulk. Um dos artilheiros do Brasileirão. O zagueirão, o Michael Villanueva, vacilou. E o Hulk estava lá para colocar o seu terceiro gol em três jogos. Artilheiro da Seleção Brasileira na Copa América. Não tinha impedimento no momento do passe, ó. Ou tinha. Parecia impedido, né, mano? Mas gizaldeu. É um varzil. 2 a 0 Brasil antes de 15 minutos. Gabriel Magalhães ali para a cobrança de... De falta. Toca no Danilo. Fazendo estreia, Danilo, hein? Paquetá. Rodrigo. Bate, Rodrigo. Bate. Que isso, Rodrigo. O Farinhas quase não estava mais no gol. Você desperdiçou. Venezuela ainda não chutou para o gol. Brasil com 75% de posse de bola. 10 finalizações, 5 no alvo. Time muito agressivo, cara. Passamos da metade do primeiro tempo. O elogio ao nosso time. Uruguai fez 1 a 0 na Costa Rica. Está chegando a 9 pontos. Está chegando a 6 pontos, na verdade. O Brasil ainda 9. 3 jogos, 3 vitórias. Uruguai 2 a 0 com o Darwin Nunes. E o Suárez, hein? Fez 1 a 0 para o Uruguai. Levantamento para a Venezuela. Bola na área. Chancelor desvia. Rondou no travessão. Para fora a segunda. Quem estava na bola? Quase, quase a Venezuela fez o gol, ó. XG de 1 a 0 7. Da Venezuela com 3 finalizações. Não acertou o alvo. O Brasil quase 20 finalizações no primeiro tempo. Vamos a 48. Aí está. Entrevalo de jogo. Feliz por termos criado. O time está jogando bem. E eu vou dar tempo para a galerinha jogar aqui. Eu vou tirar o Danilo para colocar o Ederson de futebol defensivo. Vou tirar o Danilo para dar mais um tempo aqui para o Bruno Guimarães. Vou colocar o Savinho. Aliás, vou colocar o Savinho na do Vini. Para ele jogar pelo lado esquerdo. E vou de Rafinha aqui no Vini. Vamos fazer essa troca. E o Hulk eu vou deixar. Acho que assim quase todo mundo jogou já, né? Não jogou o Leó Jardim, não jogou o Bremer. Marquinhos jogou. Ian Couto e Dodô jogaram. Caio Henrique e Douglas Santos jogaram. Ederson jogou. Bruno Guimarães jogou. Douglas Luiz jogou. Paquetá jogou. Veiga jogou. Melo desarme do Douglas. Ederson. Sábio. Passou. Ah, Rincón expulso. Já tem amarelo. Rincón vai ficar com a menos uns 30 segundos do segundo tempo. Olha lá. Segundo amarelo para ele. Está fora Tomás Rincón. Venezuela com um a menos no começo do segundo tempo. Eu acho que todos jogaram, né? Falta o Leó Jardim e o Ederson. Esqueci de pôr o Ederson, na verdade. Era pôr o Ederson jogando esse jogo. Rondon. Bola para o Herrera. Bem, Dodô. Belo desarme, Dodô, cara. Muito bom jogador, Dodô. Rafinha. Dodô levantou para o Savinho. Acho que o Juiz vai anular, hein? O Juiz vai anular o gol do Savinho no levantamento do Dodô. A bola foi boa. Ele cabeceou por cima do Farinhas, mas eu acho que foi inválido. Valeu. Gol validado. 3x0 para o Brasil contra a Venezuela. Bola do Rafinha desarmado. Dodô levantou para a área. O Savinho das costas da zaga cabeceou. Vem cobrindo o Wilker Farinhas para fazer o 3x0 para o Brasil. Excelente resultado, hein? Dois gols contra o Uruguai. Três gols contra a Costa Rica. Já estamos vencendo a Venezuela por 3x0 também. Com esse resultado, a Venezuela vai dando adeus à Copa América. Uma bola para o Otero. Otero é aquele Otero mesmo do Santos. Romulo Otero. Levantou para a área. Rondon. Perigoso no alto, Rondon, né? Grandalhão. Cabeceou para fora. Já são 21 finalizações do Brasil no jogo. 11 no alvo. A Venezuela não finalizou no gol ainda. Foram 4. Aquela mais perigosa no primeiro tempo. Rafinha. Dodô. Paquetá. Bruno Guimarães. Sábio. Vai embora, Sábio. Baixa para o gol. Varinhas. Vamos mexer. Mexer mais uma. Tirar o Paquetá para colocar o Veiga. Militão jogou. Martinelli jogou. Caimann que jogou. Douglas viu jogou. Fabinho jogou. Ivorilson jogou. Paulinho jogou. E vamos de Ederson no Alisson aqui. Última troca. Do jogo. Deixa o Ederson jogar uns minutinhos aí. Já estamos classificados. Bruno Guimarães. Levantamento para o segundo poste. Corta o Ferraresi. Savinho. Com a sobra. Atrás para a Rafinha. Pode até bater para o gol. De novo do Dodô. Linha de fundo para ele. Cruzou rasteiro. Desvio quase contra. Corta a zaga da Venezuela. É escanteio Brasil. Na marca de quase 20. Jogados no segundo tempo. Preciso alterar aquilo ali. Eu não queria o Hulk para bater o escanteio não, cara. Cortou o Ferraresi. A sobra do Veiga. A bola ainda é da seleção brasileira. Quase 30 finalizações do jogo. XG de exatamente 3. Então estamos dentro do prognóstico. A Venezuela que, se for falar estatisticamente falando, era também para ter achado o seu golzinho já. Mas não aconteceu ainda bem. Elogiei o time todo. 35 já passamos. Vamos chegar a 40. 38, 39. 40 do segundo tempo. Vai acabar o jogo. O Brasil classificadíssimo. Mais um jogo sem sofrer gols. 41. Aliás, 46. 48. Fim de papo. 3 para o Brasil. 0 para a Venezuela. Rincon expulsa o Brasil. Fez com o Vini Jr., Hulk e Savinho. A Venezuela chutou 4 vezes nenhuma no alvo. O Brasil chutou 25 vezes e 12 no alvo. O homem do jogo foi o Dodô. Com 5 passes decisivos. Uma assistência. Correu 13 quilômetros. O cara que quase 14 quilômetros. O cara que mais correu no campo foi o Dodô. Também o que mais se cansou. Mas terminamos a nossa primeira fase da Copa América com 100% de aproveitamento. Uma campanha muito, muito boa. Vamos para a coletiva de imprensa aqui. Vamos dar início à coletiva. Acredito que a sua equipe pode chegar à final e vencer a competição. Estamos aqui para vencer isso. Gostou do desempenho de Dodô? Não trocaria nem para o Carvajal. Acabou a coletiva. Perfeito. O Brasil se qualifica às quartas de final. Dodô em boa forma. Dodô agradado. O Brasil no caminho certo. Não temos ainda o nosso próximo adversário. Mas os grupos. Vamos avançar aqui. Até acabar os grupos. Eu acho que tem jogo aqui na segunda. E a gente já vai ver quem a gente pega. Como finalizaram todos os grupos. E aí a gente vai poder seguir na Copa América no nosso próximo episódio. Três jogos. Três vitórias. A seleção brasileira voando na Copa América. É, seu Dorival. Tem que aprender com o FFUG Ciberi. Meu caro. Vamos nessa? Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de deixar o seu like. Comentar. Compartilhar. Quem você quer ver na seleção brasileira. Lembrando que nas eliminatórias aí. Eu posso até. Quem sabe né. Fazer uma convocação. Esperando um. Alguns jogadores que atuam mais no futebol brasileiro. Faltou um cara que não jogou. Até agora que eu trouxe. Foi o Paulinho cara. O Paulinho não jogou ainda. O Paulinho é um cara que está merecendo. Né. Um teste. Quem sabe no próximo jogo. De repente tudo certo. Uma classificação encaminhada. A gente põe o Paulinho para jogar um pouco. Beleza. Vamos fazer o seguinte. No próximo episódio. Eu mostro para vocês. A gente vai pegar o segundo do grupo D. A Copa América tem. Estados Unidos e México. Classificados no primeiro grupo. Paraguai e Bolívia eliminados. Argentina e Equador. Classificados no grupo B. El Salvador e Chile eliminados. Faltou o Panamá né. Era Panamá no lugar do El Salvador. Aqui na vida real. Mas tudo bem. No grupo C. Brasil e Uruguai. Classificados. Venezuela e Costa Rica fora. E no grupo D. Colômbia, Jamaica, Peru. Colômbia, Jamaica e Canadá. Ainda brigam para se classificar. O Peru. Não. Não tem chance mais de jogar contra a Jamaica. A gente vai pegar o segundo do grupo D. Que provavelmente. Será. A Jamaica né. Vamos ver. Porque é hoje esse jogo. É sete horas da noite do dia primeiro de julho aqui. Vamos passar. Porque eu trago para vocês. Quem será. O nosso. Adversário. Nas quartas de final. Da Copa América. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui. Esperar ele dar aquela. Simulada. E vamos nessa. O Sávio marcou na estreia né. Ó. Gabriel Barbosa. Ele está querendo que eu. Que eu convoque. Já temos aqui. O jogo ainda não. Que é as. Agora ó. As sete horas. Os dois jogos. Vamos lá. Vai passar. Canadá venceu a Colômbia por 1x0. E a Jamaica venceu o Peru por 2x0. Com isso. Nós vamos jogar contra o Canadá. Nas quartas de final. E a Colômbia está eliminada. Colômbia eliminada. Jamaica com sete pontos. Primeiro. Canadá em segundo. Então nas quartas de final. Ficou assim ó. Estados Unidos. Estados Unidos. Equador. Brasil e Canadá. Argentina e México. Jamaica e Uruguai. Nós ficamos. Na teoria. No lado mais fácil da chave. Porque se a gente eliminar o Equador. A gente eliminar o Canadá. A gente pega Estados Unidos. Ou Equador na semi. E no outro lado. A Argentina pega o México. E pega quem passar. De Jamaica e Uruguai. Então a gente pode ter aqui. De repente. O Brasil e Equador. Um Argentina e Uruguai. E aqui. Afinal. Um possível Brasil e Argentina. E aí. O que é que vai rolar? A gente só vai saber no próximo episódio. Galera. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado. Eu vi os comentários de vocês no primeiro episódio. Vocês pediram para passar um pouco mais sobre os jogadores. Falar um pouco mais. Assistir os jogos. Então. Foi o que eu tentei fazer. Com o episódio um pouco mais extenso. Os próximos. O próximo episódio. Teremos. Provavelmente as quartas de final. E a semifinal da Copa América. Eu ainda não sei se a gente vai fazer a final num outro episódio. Mas. Vamos com calma. Isso é. Se a gente chegar. Também na final. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever. Comentar. Compartilhar. Conto muito com o apoio de vocês. Para a gente. Nascer de novo. Aqui no YouTube. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado pela sua companhia. Pelo carinho. Tamo junto. Até o próximo episódio. Quem com Deus é nóis. E até mais.